Você não gostou do passeio de pônei, não, moço? Não, eu adorei, mas é que... Quando você falou cavalgada, eu imaginei uma coisa assim mais... Mais o quê? Não sei, mais profunda, assim, sabe? Uma coisa que a gente fosse gastar mais energia juntos. Ah, agora eu te entendi. Entendeu? Entendeu mesmo? Por que você não disse antes? Você tá querendo gastar uma energia comigo, né? Ah, se você soubesse o quanto de energia que eu tenho pra gastar com você. Agora chegou a hora sabe do quê? Você trepar na minha figueira. Ah, figueira é o quê? É apelido? Olha, eu nunca nem vi uma figueira, mas tô aqui já imaginando os figos. Ah, então vamos? Vamos. Digo ao povo que figo. Era esse tipo de figueira que você tava falando? Oi, moço, eu tô apresentando pra você as coisas do interior. Porra, show, Globo, sei lá, faça tudo quanto é canal esse programa. Ó, TT, vou falar uma coisinha. Essa fazenda é tudo que eu queria pra minha aposentadoria. Ah, já te respondo, tá, Bebeto? Coisinho, quero já te agradecer, tá, meu amor? Olha, muito obrigada por tu ter me prestado as botas. Que eu não ia botar minha botacara aqui pra pisar na bosta, né? Agora, Bebeto, aproveita que nós estamos aqui na fazenda, meu amor. Vai lá e tira leite da vaca na hora aqui, ó, pá, pá, na teta. Quero ver. Peraí, TT, assim de uma hora pra outra, do nada? Ê, moço, fica à vontade que o dono aqui é meu chapa. Vamos que vamos? Eu mesmo vou falar pra você. Tem aqui, ó, oi, tudo bem? Zequinha, Jurema, como é que vai vocês? Aqui é o seguinte, eu vou falar pra vocês. Eu boto cacau na boca de limãozinha e mamo na teta direto achocolatado. Tá nela aí, ó? Tô aqui pra tentar, vamos lá. Tá nela aí, Bebeto? Ele mamo direto na teta da vaca. Aí, ó, aproveita aí, ó. Pode botar a mão nela? Fica tranquila que eu vou preparar tudo aqui pra cima. Vai lá, Bebeto. Deixa eu ver se é vaca mesmo pra não correr risco à toa, né? Isso é bom. É vaca? É. Nós tamo com o mesmo look, mimosa. Temos bom gosto. Nada, gente, nem um copinho. A bicha chega a estar estressada. Você não sabe tirar a leite da... Deixa que eu faça. Pera aí, Tetei, olha só. Você vai tirar a leite, você tem... Tetei, cala a sua boca. Deixa que eu resolvo. Bota a caçamba aí. Mimosa, eu vou falar com você com paciência. Eu não vou botar a mão na tua teta porque eu também não gosto que eu bote a mão na minha teta se me pedir. Mimosa, uu! Mimosa, uu! Mimosa, libera o leite, ui! E eu nunca vi nada parecido Tietê, como é que você fez isso? Falei com ela com educação, falei com ela com etiqueta, falei com ela com respeito A profecia se cumpriu, Terezinha Você é a nova rainha do gado Essa aqui é a melhor cachaça de Murundim Coisa fina, das mais caras também Gostaram? Nossa, me deu até uma ondinha Deu ondinha? E você, Ferdinando? Peraí, peraí, tô sentindo notas aqui madeiradas De uma cana mais assim do norte Do estado, a safra é de quanto? 79, né? Com certeza Gente, amei 76 76 Olha, tô achando que até no nosso paladar a gente é parecido Será? É Pode ser Agora eu vou mostrar pra vocês as outras barraquinhas, não é? Que tem os produtos, as coisas aqui feitas na serra gostosa Vocês vão adorar Só tem novidade, eu vou mostrar pra vocês Quero experimentar tudo Vem, Joana Muito cuidado Mulher, muito cuidado Mulher, mulher Eu só volto aqui pra apagar, tá? Dá licença aqui Peraí Peraí Seu Francisco, ofereça aí essa gostosura pro Ferdinando Eu não como glúten Ai, achei vocês Ai, obrigada Ah, uma delícia Comadre Você tem que ver a fazenda que eu e o Bebeto fomos vendo Viado, tu tem que ver a fazenda T.T. tirou o leite da vaca no grito No grito Pelo visto, o dia de vocês foi bom, né? Foi incrível, né? Foi muito bom T.T. tirou o leite da vaca no grito T.T. tirou o leite da vaca no grito T.T. tirou o leite da vaca no grito